Um abraço, Taylor, amigo telespectador do nosso RTV Notícias, Cristiano Esporte Clube fez um jogo treino hoje à tarde contra o Grêmio e acabou vencendo pelo placar de 1 a 0, gol do Dudu. Sub-23 venceu o time gaúcho, segunda-feira tem a revancha, segunda partida que vai ocorrer no CT Antenor Angelone. Sábado de muita atividade e sábado provavelmente de reforços. O Cristiano aí deve estar recebendo o lateral esquerdo Natan do Atletique, jogador aí que estava no Campeonato Mineiro, além do volante Arilson. Profissionais aí, o Arilson estava no Pouso Alegre, tem o diretor de futebol Paulo da Pinta, muito conhecido aí, que já jogou no Cristiano Esporte Clube e fez história. Mais dois reforços, provavelmente aí para o Tigrão na sequência da temporada e principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Sagueiro Alemão, infelizmente, teve uma notícia ruim, teve uma lesão no tendão, vai ficar seis meses afastado e não joga mais nesta temporada com a camisa do Cristiano. O Tigre treina sábado, a gente acompanha todos os detalhes. Próspera também, fazendo a semana inteira de muita atividade, semana que vem também fica na expectativa da parte física. E o Caravaggio, o Teila, fez uma carreata, ainda há pouco, sete horas da noite, para comemorar essa ascensão ao futebol profissional. E pelo que a gente sabe, muita gente oferecendo, jogadores, técnicos, goleiros, todo mundo tem Pelé, né? E o que fica agora é a expectativa de o Caravaggio fazer um bom time no futebol profissional. Segunda-feira estamos no Esporte Show para contar mais detalhes para você aqui na RTV.